Vamos ver aqui os resultados da Intelbras SA, indústria de telecomunicação eletrônica brasileira, referentes a 30 de nove de 2024, 3T24. Vamos ver como foi a performance da empresa, começando aqui pela base anual do 3T23 para o 3T24. A receita subiu 33,2%, lucro bruto cresceu 20,6%, lucro operacional 16,5% a mais e o lucro do período aqui 17,8% a mais. Margem bruta reduziu um pouquinho aqui, menos 3,06 pontos percentuais, margem operacional menos 1,46 pp e a margem líquida de 11,84% para 10,47% aqui, menos 1,37 pp. Então tudo certo com os números aqui, porém, olha aqui nas margens. Do 2T24 para o 3T24, base sequencial trimestral, a receita subiu 4,9%, resultado lucro bruto caiu 2,3%, lucro operacional menos 6,9% e o lucro subiu 10,3%. A margem bruta reduziu 2,15 pp de 31,45% para 29,30%, margem operacional menos 1,29 pp e a margem líquida subiu 0,51 pp. Então aqui, parte operacional aí, olho sempre nos custos e despesas e as margens aqui, hein? Vamos ver detalhes aqui na DRE resumida do 3T23. Para o 3T24, a receita subiu 33,2% de 933.652 para 1.243.000. Os custos aumentaram 39,3%, com isso fechou um resultado bruto 20,6% maior de 302.180 para 364.481. As despesas receitas operacionais saldo negativo despesas aumentaram 22,9%, então fechou um resultado operacional 16,5%, maior de 107.941 para 125.704. Com um resultado financeiro líquido aqui, despesas financeiras 3T23 para receitas financeiras 3T24, fechou um resultado antes dos tributos sobre o lucro 22,9%, maior de 102.644 para 126.141. Com um imposto de renda e contribuição social, fechou aqui o lucro 3T23, 110.950 para 129.383, ganho de 16,6% e atribuído aos sócios de 110.526 para 130.237, ganho de 17,8%. Tudo certo, tudo ok, então apenas a observação em relação aos custos e as despesas e as margens ali, como consequência aí, redução de margens. Vamos ver aqui alguns indicadores, lucro por ação últimos 12 meses, R$1,79, valor da ação utilizado para os cálculos, R$20,48 e o PL está em 11,44 aqui. Não está mudando muito aí o PL, a empresa costuma ter um PL nessa faixa aí mesmo, então tudo ok, né? Eu prefiro um PL aí abaixo de 10, mas com os números crescendo aí, ela pode se manter aí acima dos 10, desde que entregue aí mais receita e maiores lucros também, mas olho nas margens novamente. E o PSR aqui está em 1,45, ok, abaixo de 1,5, quanto mais próximo de 1 aí, melhor. PVP 2,36, eu acho um PVP um pouco elevado aqui. Estamos pagando R$20,48 por uma ação que vale R$8,68, de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 135,9% a mais, então tem que entregar bons resultados para se manter com um PVP aí elevado também, né? Um PSR aí em 1,45 e um PL aqui um pouquinho aí acima dos 10, né? Então, tem que continuar entregando bons resultados aí e superando expectativas do mercado. E o retorno sobre o patrimônio líquido em 20,6%, um retorno bom acima de 15%. Então, observamos aqui um PVP 2,36, um pouco elevado, porém o retorno aqui está em 20,6, ok? Então, o retorno aí é um pouco maior, pode justificar um PVP aqui um pouco maior também. Vamos ver aqui o valor de mercado R$6,709,00 com dividendos 3,2% nos últimos 12 meses. E a alavancagem, observando aqui uma dívida líquida negativa, caixa positivo, ok, menos R$156,189,00 com um patrimônio líquido dele, R$2,844,00. Vamos ver aqui no começo do ano gráfico, ela estava lá em R$20,85,00 e as mínimas aqui R$18,15,00, lá em cima R$24,70,00. Então, está quase que no meio do caminho aí, né? Últimos 12 meses aqui ela vem acumulando alta de 9,28%, saindo lá dos R$19,18,74, aqui para os R$20,48,00. Vamos ver mais alguns números aqui acumulados, últimos 9 meses aqui de janeiro, um de janeiro até 30 de setembro, 2023 aqui, 2024 também. A receita subiu 17,9% de R$2,941,00 para R$3,468,00. E o lucro subiu 11,7% de R$359,948,00 para R$402,240,00, margem aqui redução de 12,2% para 11,6%. Tudo certo aí, receita subindo, lucro subindo. Observando aqui, os últimos 12 meses aí, comparando contra o ano fechado completo 2023, a receita acumula alta de 12,8%, de R$4,103,000 para R$4,630,000. E o lucro 7,8% a mais de R$544,230,00 para R$586,522,00, margem aqui de 13,3% para 12,7%. Então, números ok aí, crescendo apenas, olho nas margens aí. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Got ridin' on it.